Né? Mãe, eu vou lá! De onde? Com quem? Com quem? Que hora você volta? Que hora você... Com como que você volta? É sobre sonhos, brigas, amores e tretas E meus amores, sejam bem-vindos Estamos conversando mais um Queijo com Goiabada Aqui quem fala é Ana Zimmermann E ao meu lado, o meu queijo preferido O que vai sempre par... Opa! Ainda bem, né? Se fosse outro, eu ia ficar até preocupado Não, meu parceiro é a mais, ó Miliano, Miliano Miliano na novela, mas aqui como apresentador Estamos há mais de um ano já juntos Pois é, Linde, e olha, o programa hoje tá Acho que é o mais orgânico que a gente podia ter Hoje tá proibida a entrada de laticínios De produtos industrializados Porque temos quem aqui com a gente, Janinha? Nós temos ela, que é doido de armazém Ela é maravilhosa Aliás, é muito legal porque na semana que vem Nós teremos uma convidada que vai rebater o que a gente fala Que a gente vai descobrir um outro lado Temos a mãe da Julieta, nossa convidada incrível, não é, Niki? Juliana, tchau! Que com a gente! Muito prazer, gente! Muito obrigada pelo convite, eu adorei! A gente tava super ansioso pra te receber Eu já dei um spoiler do próximo, não é, pra você se preparar Pra você poder falar tudo o que você quiser aqui Porque na semana que vem vai vir outra parte da história Então a gente quer que você solte tudo Pra gente poder falar Que tudo não nos esconda nada É, pra gente poder semana que vem te defender Aliás, ó, eu já tô até tuturindo aqui a sexta A Aninha já chegou, a gente não no grau Meu Deus do céu! Você percebeu? Eu tomo um café hoje Já fiquei Eu tava muito ansiosa Porque a gente já teve a nossa linda Julieta aqui Foi o nosso programa de estreia E ela falou que a relação de vocês é incrível no set Apesar das personagens estarem ainda descobrindo como lidar com essa volta E com essa reaproximação das duas, não é? É, a Mariana, ela... Bom, vocês já sabem, né? Tão acompanhando a novela, espero Mas vocês já sabem que a Mariana ficou três anos presa e tal A Julieta era pequenininha Quando elas ficaram separadas, né? Mas isso criou uma lacuna, assim, na experiência Eu acho que principalmente na experiência da Mariana como mãe, sabe? Então ela sente que ela deixou de estar presente durante todo esse tempo E ela se sente um pouco aquém por conta disso, sabe? Como se ela estivesse devendo pra Julieta todo esse tempo E ela acha que a Clara, que é a mãe dela, né? A avó da Julieta, preencheu esse lugar E sim, a Julieta tem realmente uma grande afinidade É, e a Clara é uma mãezona, né? Uma deliciosa, né? Aquela avó gostosa de apertar, de abraçar, de conversar É, que conta histórias, né? Ela é... Ela é uma bruxinha, né? A Clara é uma grande bruxinha Uma fadinha, eu adoro Mas a Mariana tem essa questão, assim, né? De qual é o seu lugar como mãe ali Ela, o tempo inteiro, ela fica achando que ela Não consegue chegar na Julieta, né? Você acha que, assim, no decorrer da novela Claro que a gente tá nas primeiras semanas Ainda tem muita lenha pra queimar ainda Mas em algum momento vai ter algum conflito Ou alguma situação que vai reaproximar as duas de novo? Você acha que vai quebrar essa lacuna em algum momento da novela? A Julieta, ela vai quebrando, assim, aos pouquinhos Elas vão se aproximando Mas a história da prisão é uma coisa muito É um trauma muito grande pra Mariana Então, por mais que elas se aproximem Ela sempre fica com aquele pezinho atrás Sempre tem um lugarzinho, é E aí ele sempre volta, tipo Tá tudo bem, tá tudo bem A Mariana tá se abrindo Aí, pá De repente, é Olha só Bom, falando de lugares A gente quer descobrir um pouquinho de você Te conhecer um pouquinho Antes de falar mais a Mariana Exato Quer saber da Juta, minha irmã A gente vai fazer um joguinho que é o isso ou aquilo Então a gente vai dar duas coisas Duas situações E você escolhe pra gente qual que você prefere Tá bom Gente, eu tenho lua em gêmeos, assim Eu sou péssima de saber Ah, meu Deus Você vai escolher os dois em todos, então Já sabe Às vezes eu posso escolher dois? Pode Posso falar, ah, eu gosto das duas coisas Não, não gosto de nenhuma Pode ser? Eu prefiro manga, assim, né Ah, então tá bom Vamos lá, que é começaria Vai, solta a primeira Vilã ou mocinha? Ah, lá Eu gosto das duas Mas eu sou mais a mocinha mesmo Mais a mocinha? Eu sou Já teve oportunidade de fazer alguma vilã, assim? Em outros trabalhos? Não, vilã, vilã Vilã, vilã, assim Gente, com esse rosto de amor Com essa energia Com esse rosto angelical A Aninha já nos bastidores aqui Falou que ela já tem essa energia de mãe Ah, e eu senti uma coisa tão gostosa A Aninha já tava abraçada ali com a Júlia Já tava agarrada nela Não, vou soltar A gente deu um abracinho É, o Nicolatinho Por favor Solta a convidada Vamos por isso Tem uma gravação Ela vai gravar depois aqui Mas aí, é De vilã Eu realmente ainda não Não peguei uma Grande vilã, assim Mas a Mariana Ela me dá uma Uma coisa muito bacana Que é Ela é muito Forte Ela é muito firme Ela vai pra cima, assim Então Ela é a mocinha Mas ela não fica só Não é aquela mocinha bobina Ela vai pra cima também Não é uma mocinha planta, né Não Não, é É uma mocinha que vai É uma mocinha que vai É Maravilhosa Agora a segunda aqui, ó Razão ou emoção, Jú? Caraca, eu sou muito emocional É mesmo? É, eu sou Eu sou mais emoção mesmo Aquela que o coração falou Júlia vai indo Coração falou Vai É Eu tô Às vezes eu falo Não, mas ia ser melhor aquilo Mas eu não consigo Você chora muito? Tipo, muito sensível Eu sou Com fio Com coisa Eu sou bem Manteiguinha derretida Eu sou também Minha mãe também É uma coisa de É genética É genética É genética Qualquer coisa Me fazem um gesto de carinho Eu fico Ah Eu fico uma semana Só agora Porque você não era assim, né Eu sempre fui assim Antigamente você era meu coração Peludão, assim Nossa Eu vou chorar Ela tá emotiva Tem um namorando Tá no solo É mentira Desabrochou uma nova mulher Já vou chorar Que a galera me ofendeu Não, não Ó, essa aqui é boa Essa aqui é boa Teatro ou televisão? Gente, aí Bom, eu comecei no teatro Eu resolvi ser atriz Porque eu amava subir no teatro No palco Fazendo dança e tal Eu comecei na dança, assim Legal É E aí Eu gostava muito Subir no palco Amava as luzes As coisas todas E aí A televisão me capturou Eu acho Na vida Que eu tenho Eu fiz pouco Poucos Poucas peças, né Mas eu sou apaixonada Por teatro, televisão e cinema Mas hoje o bichinho Morde mais a TV por conta da novela Dos projetos que você tem feito Mas o É, eu trabalho Já tem mais de dez anos Com audiovisual mesmo Assim, entendeu Então eu fiz, assim Pouquíssimas peças E peça profissional Eu fiz duas Então é É Toma muito tempo também, né Novela Olhando Todo dia ali também, né Ah, é É uma loucura Até pensar em fazer peça É, exatamente Maravilhosa Bom, essa aqui agora Pra gente conhecer um pouco mais de você Campo ou cidade? A lua em gêmeo Depende Não, é Eu gosto muito do ritmo da cidade Dos rolês Das, né Das festas Dos museus Você é rolezeira, Jô? Agora, meu bem Agora eu tenho um filho de um ano e oito meses Rolê Ficou O rolê na mamadeira Vendo aquela pepa Vendo e o Baby Shark É, é Exatamente Isso O Bita O Bita Mas que o Baby Shark Porque eu tô fazendo altas pensas De dia no parque É Eu tô com saudades disso Mas enfim Mas eu gosto bastante do ritmo da cidade E eu gosto e acho necessário Que a gente tenha um momento de descanso De paz De De aquietar serenamente Assim Então Acho que é necessário A gente É Ter um lugar onde a gente frequenta Sabe Vai É bom pro espírito É necessário Entrar no mar Eu gosto de tanto campo quanto praia Cachoeira Eu acho que a gente precisa disso Né Entendi Com certeza Não dá pra ficar só na cidade Essa próxima aqui Nossa, essa é boa Exato Com a dona Mariana Orgânico ou industrializado Ah Ah, daí é a Mariana Né, gente A Mariana Como vocês já perceberam Dona do armazém Ela gosta de tudo Né Dos pequenos produtores Tudo artesanal Orgânico E eu sou muito parecida com a Mariana Nesse sentido Ah, é tão gostoso É Eu sou uma pessoa que gosta Da coisa da sustentabilidade Eu acho que isso é uma Uma coisa que a gente precisa Tá muito ligado mesmo Começar a se ligar com as coisas Que a gente consome Com o plástico que a gente usa O que que a gente pode substituir Ou não Né Porque faz bem não só pra nossa saúde Quanto pro planeta Então Desperdício Não existe Jogar o lixo fora Não existe fora Né O planeta A gente não tem um planeta B Então a gente precisa realmente Pensar Né Em cuidar Não só da gente Né Pessoa Mas do mundo Do planeta E E eu acho que cada vez mais A gente tem Boas opções pra isso Com certeza De todos os tipos De preço De todos os tipos É só uma questão De consciência mesmo Né De como a gente se relaciona Com o meio ambiente Com a gente Falou tudo Ai lindo Amei Isso aí é Missão Crianças Ouçam isso Reciclem Se preocupem com o meio ambiente Família Com certeza Bom A última A gente quer saber Um punhão sul É polêmica A gente tá fazendo Uma tabelinha No nosso último programa A gente vai mostrar Pois é Eu vou falar que é Meio óbvia a pergunta Mas não sei Depende da né Depende da resposta Que é a Juliana Veja bem Não a Mariana Não a Mariana A Ju vai responder Exato Que é Lado Vila ou Lado Torre Lado Vila 5% Na lata Claro gente Eu sou totalmente Do lado Vila Você é mais tradicional Assim gosta mais Dessa coisa ali Do lado Vila Não da tela tecnologia Eu sou mais É Eu sou mais Duas coisas mais artesanais Eu gosto de Botar o pé no chão Na areia Eu gosto de Usar linho Eu gosto de usar O algodão Orgânico Eu gosto de Usar shampoo Que Não tem Nem pote Eu sei Entendeu Eu sou mais Desse rolê Fora que a Vila É uma coisa Mais linda Eu moraria Com certeza Eu moraria na Vila Eu tô até Começando a procurar Uma casa É Eu tô Vende aqui Um terreninho Bom Você também é mãe A gente tava aqui falando Tem Do Martinha É o Martim Tem um ano e oito meses Ô meu Deus E tem uma mais velha Certo Não Só tem um filho Gente Peguei informação A mais velha É a Vitória A mais velha Exatamente A mais velha É a Julieta Exatamente Alguém me falou Uma informação errada Agora Eu ia me falar Eu achei que era O ponto eletrônico Que sofrer É gente Me desculpa 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 gente Vim errada aqui Mas é que é muito Ela é jovem Tudo mais É jovem pra caramba Me passou uma ou outra Assim Mas tudo bem Mas você pensa em ter mais filhos Ou vai parar no Martinsito Cara Eu acho possível Ter mais Mais filho Mas Agora é bom Com a novela É impossível Exato Né And É Ó A gente tem que Realmente A gente tem que Realmente Agradecer E E Ter um amor Infinito Pelas nossas mães Porque É É É um trabalho Nossa gente Como que você traz isso Pra novela também Porque Você é mãe na novela Né A Julieta já é Mas ela tá entrando Em outra fase Agora Você já pensa também Nessa fase Com o seu neném E a gente Tipo Ai Ele vai crescer Eu vou ter que ter Conversas Nossa Desespero Desespero Você é ciumenta? Uma mãe ciumenta? Não gente Mas é que nessa fase Eles começam a fazer tudo Né Começa a abrir As asinhas ali Né Mãe Eu vou lá Onde? Com quem? Com quem? Que hora você volta? Que hora você Com como? Que você volta? Nossa Não sei como é que eu vou Eu sou taurina Não sei como é que eu vou lidar com isso Você já tá aprendendo um pouco aqui Né Na novela Tem que ter um pouco É Eu tô aprendendo Eu tô achando muito interessante Porque o Martim Ele tem um ano e oito meses Né E aí tem algumas coisas Que eu acho Legais assim No fato de eu ter me tornado mãe E Essa é a minha primeira Personagem Que é mãe mesmo Eu tive uma outra personagem Que ela se tornou mãe Mas aí ela perdeu a criança Com poucos meses de vida Então né Ela não teve uma experiência Muito rica do maternar E a Mariana Ela A Julieta é minha primeira filha mesmo Entendeu? Então eu tô com o meu primeiro filho Já mais criada É com um filho e uma primeira filha Na ficção Sabe? E eu acho muito interessante Porque o fato de eu ter me tornado mãe Me colocou diferente no teste Pra fazer Com certeza Fazer as cenas Fazer as cenas da Mariana Se lembrando do momento da prisão Pega nesse lugar Que eu tô vivendo com ele agora Entendeu? Do tipo Meu Deus Eu não sei o que aconteceria comigo Se acontecesse isso comigo Eu quero abandonar o Martimzinho agora E voltar aqui três anos Nossa, isso não existe dentro da minha cabeça Então eu realmente me emociono muito Porque é uma coisa muito forte Se tornar mãe E ter essa experiência E eu tô achando muito rico mesmo Sabe? Fazer Poder aproveitar essas emoções Na novela E tá sendo um trabalho impecável, cara Acho que tanto você Como todo o elenco Cara, a atuação de todo mundo Tá lindo, né? O cara tá muito bem Muito lindo Aliás, a gente vê também Essa questão da Mariana Que você falou De tentar entender a Julieta E que ela quer cumprir aquele papel Quer tá lá numa cena Que a gente quer mostrar pra você Que eu e o Nick Ficamos apaixonados Pra dar aquele gostinho, né? Pra galera ver E relembrar E dar novela Se quiser botar um funezinho agora Pra ouvir Ah, tá Solta aí, produção É? Roubou minha frase? Desculpa Desculpa, amiga Essa é uma frase muito legal da vida Mas também é cheia de dúvidas Questões Conflito de amizade Às vezes uma paquera Não correspondida Paquera, mãe? Não é assim que fala mais, né? Não Gente, nem eu falo mais paquera Mas você entendeu O que eu tô falando, né? Entendi Eu já sofri com essa coisa De gostar de alguém Que não gosta de mim Ah, é? Claro E eu também já sofri Por ter alguém gostando de mim Mas de quem eu não gostava, sabe? Então eu ficava mal Por não corresponder E não sabia como deixar claro Que não era recíproco Sabe? Sim, exatamente Olhando pra trás O que eu acho que acontecia É que a minha experiência de vida Era pequena demais Pra todas as descobertas Que eu tava vivendo E que se eu tivesse Tido Coragem de conversar Sobre o que tava acontecendo Com as pessoas mais experientes Eu teria quebrado menos a cara Sei lá Nem eu sei direito O que tá acontecendo É difícil mesmo Ainda mais nessa fase da vida Lidar com as nossas emoções Encarar as coisas como são E você aprendeu agora? Essa é uma boa pergunta Como são fofos! Olha o fofos! Que lindo esse diálogo, né gente? E é pra gente ver mesmo Na novela É muito legal Que todo mundo passa por essa fase Todos os pais passaram Descobrindo E depois vê a sua Criancinha O seu pititico passando Ai meu Deus Ai é muito difícil Você fica Ai eu tava assim Agora assim A gente tem essa relação Da Julieta com o Romeuzinho Como é que vai ser A reação da Mariana Na hora que ela descobrir Que é Esse love love Esses encontrinhos Que ela tá tendo É justamente com o Romeu Que é do lado do torre E aí tem todo esse Entruncamento das famílias Aí ela vai reagir bem Ela vai ficar meio brava Como é que vai ser? Ai ela com a Vera Elas não conseguem Né? Ter um diálogo assim Não conseguem, né? Porque ela gostava Ela tinha uma boa Rolação Rolação Convém cortar Fala de apresentador Tinha uma boa relação Com o Romeuzinho, né? Então quando ele era neném Ela cuidava dele Pois é Ela adorava Ser babado o Romeu A questão mesmo É tudo que ela Que ela viveu E todas as vezes Que ela encontra com a Vera É uma situação muito difícil Porque a Vera Sempre chama ela De criminosa Já começou Bom dia Criminosa Oi criminosa É tipo assim É difícil É, entendeu? É difícil lidar assim Né? O que você fala? Oi 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 Exagerada Ela vai Como mãe mesmo Assim falando, né? Porque tem essa Treta das famílias Ela A Mariana Ela acha que Que a família Monteiro Sempre É uma família Imprevisível Então A Mariana Ela Eu vou gravar hoje Uma cena que é isso Ai meu Deus Se quiser contar spoiler Fica à vontade A galera de casa Não tem problema Já faz aqui uma demonstração Pra gente Como vai ser a cena Não, não Pelo amor de Deus Ah meu Deus do céu Com a cena pequena É Não, porque A Mariana Ela acha que Peraí Até me perdi Gente Ai meu Deus A gente Atrapalhou nossa convidada Disco é Não Não, não É só a recapitulação Perguntei da Julieta Que tinha essa relação Na família Ela tem esse contato Com o Romeu E a Mariana Como é que vai lidar Com isso tudo É então Ela acha que Não Não tem como A família Monteiro Aceitar bem A família Campos Entendeu Então mesmo que A Julieta E o Romeu Sejam Diferentes Né Mesmo que eles Achem que eles São diferentes Pode ser que dê Algum pepino Como deu Com a Mariana Que não dê certo Entendeu Porque o que que acontece A história Da briga Né É entre Leandro e Hélio Lá de trás É lá de trás Entendeu Então quando A Mariana Se tornou babada Do Romeu Ela falou Essa briga Não é minha Tá tudo bem Ela tem uma conversa Com o Daniel Que o Daniel Fala isso E ela fala Não é verdade Realmente A gente Não tem nada a ver Né Não é uma briga nossa Então não tem problema Só que Se torna Né Acaba acontecendo Um pepino E o problema Aparece Entendeu Ah vai ter mais coisa Ainda mais pra frente Então Não 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 Aconteceu Tipo Ela se tornou Babada Do Romeu Ficou três meses Tava tudo certo Até que aconteceu Uma coisa E essa coisa Foi suficiente Pra família Monteiro Prender a Mariana Entendeu Não é Tipo Eles não ouviram A Mariana Tipo Não fizeram uma conversa Falaram O que aconteceu Mariana Você não podia ter saído Com o menino A gente ficou preocupado Não Eles falaram Vai pra Prisão Entendeu É É Entendeu E vai gerando E vai gerando consequências Ao longo Porque daí Já era uma briga Dos pais De vocês Aí passou pra vocês Agora passou pra Essa segunda geração E depois Pra terceira E a Mariana Acha que ela tem que Proteger a Julieta Pra que não chegue Na terceira geração Entendi Entendeu Só que é onde Acaba tendo mais conflito Porque teve uma treta No Monte Mercado Recentemente Inclusive Teve um pepino ali Que rolou Né É porque elas sempre Quando se encontram É porque O que a família Monteiro Vai abrir De colocar O negócio Do mercado A Mariana achou Que foi provocação Mas foi Vocês não acham? Ela afirmou Gente, vocês não acham Que foi provocação? Comenta aqui Solta Solta nos comentários Comenta se vocês acham Que foi Comenta se foi Ah não É uma bolo Ah não É uma empresária Não tinha outro negócio Pra botar lá, gente? Faz um posto de gasolina Faz uma loja de roupa Né Eu recebi a Bianca Aqui vai ter a réplica dela Também Eu quero ver O que a Bianca vai falar Maravilhoso É, vamos ver O que ela vai falar sobre isso Antes da gente Tinha uma pergunta Eu queria perguntar Uma coisinha Porque a Mariana Eu acho que é Uma das personagens Com mais camadas ali Tem um monte de mistério Em volta dela Que ainda não foi contado Na novela Não sei se vai ser contado Na novela Que a gente tava conversando Mas aonde que você Buscou a inspiração? Você se baseou Em alguma obra Alguma personagem Alguma atriz Pra trazer essa bagagem Pra Mariana? Nossa Não Eu entrei Na minha conchinha mesmo Porque eu acho que Essas camadas todas dela Elas são muito Muito peculiares Da Mariana E eu acho que tem muito a ver Com essa maternidade Que eu tô vivendo E que eu tava vivendo Então pra mim Foi tipo Entrar nessa conchinha E Foi criando do zero Ali mesmo É Foi criando É dali É Que legal Que legal É É porque ela tem Tem outras Peças do Shakespeare Que tão fazendo parte Também Da Da trama Mas eu fui Foi na Mariana Entendendo como é que ela é Mesmo Eu gosto de fazer isso Entrando na psicologia Da personagem E onde é que ela Ai eu amei Uma matriz muito profunda Maravilhosa Bom Nós temos aqui Diversos fãs Enlouquecidos Querendo Fervorosos Respostas para as perguntas deles Aliás Você aí que tá nos assistindo Não se esqueçam De seguir lá no Instagram A infância de Romeu e Julieta Ele tá verificado É facinho de achar Toda semana a gente revela Que é o nosso próximo convidado E vocês podem deixar as perguntas E aparecer aqui no nosso telão Manda suas curiosidades A gente adora a criatividade De vocês Que vocês têm Mandaram as perguntas surreais Ah é? A galera faz umas perguntas bravas Tá preparada? Eu ponho agora o negócio? Não, não tem Não tem A primeira aqui A primeira pergunta é da Joana PMML Qual é o maior medo Na hora de interpretar Essa personagem? Atriz maravilhosa Sucesso Gente O medo maior É essa complexidade Mesmo da Mariana Eu fiquei com medo Dela ficar Muito estereotipada Ou ela ficar Muito chata Também Sabe? Porque ela tem Muitas camadas E ela começa a novela Muito magoada Assim Eu acho que A curva da Mariana Ela saindo De uma De um estado Bem depressivo Mesmo Sabe? Aquela pessoa Que saiu Que viveu um trauma Muito forte E que não tava Vendo muito Muita luz No final do túnel Assim, sabe? Ela tava meio que Vivendo Tipo um dia Depois do outro Assim Bem de passinho Sem pensar futuro Porque eu acho que Ela não tava Conseguindo Assim, né? Então eu acho que Essa dificuldade Da Mariana De se relacionar Com a Julieta Também tem a ver Com isso Sabe? Uma dificuldade Com a vida Com a vida A vida tirou o tapete Dela Quando ela foi Pra prisão Ela foi injustiçada Ela não tinha Que estar lá Ela perdeu O momento Que era um momento Muito importante Pra ela Da vida Da filha Entendeu? Então pra ela Ficou Uma coisa Muito mal resolvida Assim E agora Depois de 10 anos Disso É que ela Começa A sair Desse estado A se reerguer A se reerguer Então esse começo Da novela Eu fiquei Procurando E trazendo Outros estados Assim, né? Pra dar um colorido Pra ela não ficar Apática Né? Por conta Desse estado Então eu fui Trazendo ela Esse que foi Um medo Assim Dela não ficar Tipo Né? Aquela pessoa Que tá depressiva É um estado Que é muito Delicado Sim A gente precisa Tomar muito cuidado Assim Com as pessoas Que estão Nesse Nesse lugar Né? Pra poder ir trazendo Né? A vida e tal Mas eu acho Que a Mariana Teve uma curva longa Assim Nesse processo E tá fazendo Maravilhamente bem Assim E acho que até O final do novela A gente vai ver Muitas coisas dela Quero ver até um dia Essa curva vai rodar Porque a Mariana Olha Tem pra dar o que falar Muita história Muita história Bom Temos mais perguntas Da Carolina Lucchetta Tá certo? Lucchetta É uma italiana Quais são as suas maiores Semelhanças E as diferenças Da personagem Acho que você comentou Algumas ao decorrer É Eu comentei algumas Que eu tenho muito Essa coisa da sustentabilidade Dos orgânicos Dos naturais Eu acho que a Mariana Talvez seja um pouco Mais tradicional Do que eu Entendi Um pouco mais Tradicionalista mesmo Sabe Tá me fugindo Da palavra Do que eu Eu sou um pouquinho Mais Moderna Moderninha Acho que a Mariana É um pouquinho Baladeira Antes de virar Maravilhosa Bom Tem mais perguntitas Essa aqui é da Diana Pereira Da Silva Como foi a fase De testes Achava que ia conseguir O personagem Cara O teste foi muito bom Sério Conta pra gente Conto Vou contar Vou contar Depois vocês conversam Com o Ciro também Eu fiz o teste com o Ciro E a gente já tinha Feito um trabalho juntos Que foi Que chama Anjo loiro com sangue No cabelo Uma série do canal Brasil E aí Ah fiz propaganda Tudo bem Fica tranquilo Tá tudo certo Não é porque Dá pra assistir Enfim É uma série super doida E aí eu tinha Feito com o Ciro E aí no dia Do teste A gente se encontrou Aqui E a gente ia fazer O teste junto Então foi muito legal Porque a gente já tinha Um jogo de cena Vocês são atores Vocês sabem como é que é Quando a gente já conhece Um ator Já tinha um entrosamento Tem um entrosamento De cena que acontece Que é diferente Quando você acaba De conhecer A pessoa com quem Você vai jogar Você não sabe exatamente Como a pessoa joga Então no caso do Ciro A gente já entrou E aí a gente fez o teste O teste foi muito bom A gente ficou com essa sensação E aí a gente saiu E falou Foi legal Acho que pode dar bom Isso aqui Acho que foi legal A gente conheceu a Vitória No dia também A gente fez cena com ela Foi um teste A gente fez uma foto A gente fez uma foto Nós três E foi pra esses personagens Pra família Foi tudo direcionado O Ciro fez teste Pro Daniel Nesse momento Mas ele já tinha Feito um teste Olha eu contando A vida do Ciro Ele já tinha feito um teste Aqui no SBT antes Que era Um personagem muito parecido Com o Vitor E eles tinham amado E aí eles Relembraram desse teste E aí ficou Mariana e Vitor Foi nostalgia Ai que legal E a Vitória É porque tem a ver Assim né A Vitória tem um olho claro A Clara também Não necessariamente Precisa É O meu olho É um mel É um mel Tem todas as características Mas ele não é tão claro Quanto da Vitória Ai que lindo A gente fica muito feliz Tem uma última pergunta Davi Costa 6 Qual foi a experiência Mais legal Que você já passou no set Ui gente Tem tanta coisa divertida Que a gente vive Não sei Alguma coisa engraçada Que não Ainda não aconteceu Porque na polheira tinha Algumas coisas assim Tinha uma situação Tinha Coitado Tem uma leve flatulência Ele no meio da cena Acontece Às vezes só escapa Puxa vida Não é assim Eu não lembro Ainda não chegou nessa fase A galera tá educada Ai meu Deus Eu sou péssima disso De tentar lembrar Pera Ou tem alguma cena Preferida Que você falou Nossa essa cena Foi muito legal A gente gravar Tem várias Tem uma cena linda Com a Com a Com a Vitória Que eu fiz Que foi bem Um papo bem Como esse Entendi Mas foi Mais profundo Foi um testão Assim E a gente fez Muito rápido Porque a gente tava Muito na sintonia E essas coisas São muito lindas Quando acontecem Sabe Com o Daniel Também A gente se diverte Muito em cena E o João É muito gostoso A gente dá Altas risadas É Ai caramba Tem várias Ai eu sou Manda Onde Só Eu também sou Ai quando vem Fica tudo Solta aquela história É tipo Qual música você gosta Qual música É Exatamente Eu não lembro Nenhuma É que nem você Com nome Exatamente Eu sou assim Eu esqueço tudo Mas a gente Depois que vem Todo mundo da novela A gente vai começar A trazer duplas Com certeza Aí eu lembro E todo mundo vai lembrar Quer dizer a pessoa Lembra pra mim É verdade É isso a nossa Como que eu lembro Aí eu entro na da pessoa E aí eu quero contar Pela pessoa Eu sou péssima A gente mal começou O que é de Goiabada E eu já estou ansioso Pra isso Mas com certeza Mas a gente queria Te agradecer Ju De verdade Pela participação Que incrível Com esse papo E como eu disse Você é uma pessoa Tão doce Tão carismática Tão linda E tão talentosa A gente está amando Ver essas camadas mesmo Da Mariana na novela E a gente quer você De novo aqui Por favor Volte Obrigada Eu volto Eu só vou convidar Me chama Me chama Pode deixar Que a nossa produção Vai entrar em contato Pra você voltar em duplinha Pra contar mais e mais Da Mariana Ju Muito sucesso na novela Obrigada Tá bombando Galera assistam a novela Assistam Quer deixar um recado Inclusive pra galera Gente assiste Todos os dias 8h45 da noite No SBT A infância de Romeu e Julieta Tá uma graça Tá lindo de morrer E falem pra gente O que vocês estão achando Que a gente gosta Maravilhosa Beijo Beijo Ju Fica com Deus Obrigado por ter vindo Beijo queridos Obrigada E pra vocês aí de casa Nosso muitíssimo obrigado Por toda terça-feira Estarem aqui com a gente Acompanhando Compartilhando Comentando Pra gente É legal a gente ter essa noção De vocês estão curtindo o que Estão curtindo Mandarem mais perguntas Exatamente Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal da TVZin E terça-feira que vem Estaremos de volta aqui Aliás vai ser um programa Muito legal Que a gente vai ouvir O outro lado da história Não é? O lado Lado do vila? É Lado do torre Pra gente entender Como é que deu essa treta toda Então não percam galera Deixem bastante comentários aqui Curtam bastante esse vídeo Se inscrevam Um grande beijo pra vocês E até o próximo Queijo com Goiabada Beijo E até o próximo E até o próximo